Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao curso de graduação em administração pública. Eu sou o professor Elton, sou formado aqui na Unicentro, sou especialista em gestão e auditoria de negócios e hoje vamos falar um pouco sobre a nossa disciplina de negociação e arbitragem. Então, essa disciplina foi dividida em três partes. Então, sendo a primeira parte da questão histórica e dos conceitos fundamentais da negociação, a segunda parte abordada e o processo. Na sequência, após abordados esses três conteúdos, vamos falar um pouquinho sobre a nossa avaliação. Qual vai ser o conteúdo que vocês devem focar para a nossa avaliação. Então, iniciamos nossa aula falando sobre a questão histórica e dos conceitos fundamentais da negociação. A negociação está presente em nossas vidas de longa data. E saber negociar de forma profissional e eficaz é um diferencial competitivo no mercado. Desde a época da pré-história, ou seja, em torno de 6.000 a 8.000 a.C., o homem já negociava. Nessa época, a agricultura já proporcionava safras abundantes aos agricultores, o que ocasionava o surgimento de excedentes. Como não havia técnicas de armazenamento, surgiu a necessidade de se negociar esses excedentes para não perder. Outro fator importante que contribuiu para a negociação diz respeito à necessidade que foram surgindo ao passar do tempo. Com isso, as pessoas foram se especializando em outras funções. Ou seja, as pessoas tinham outras necessidades além daquela da alimentação, como o vestuário, a moradia, fazendo com que o comércio incorporasse ao dia a dia das pessoas. Por volta de 3.000 a.C., os finícios, através de suas viagens, desenvolveram a linguagem escrita, ou seja, um instrumento de grande importância para as negociações, aonde surgiram os primeiros contratos formais. Com o surgimento do processo de urbanização e a complexidade da vida na cidade, levaram o homem a criar regras de convivência. Isso aconteceu na Grécia Antiga e na Roma. De lá para cá, o homem vem aprimorando suas técnicas de negociação. Negociamos a todo instante, desde a hora que levantamos da cama até as horas que vamos dormir. Negociamos com nossos filhos, com a esposa ou o esposo, negociamos com clientes, negociamos com fornecedoras. Ou seja, o nosso dia é completo de negociações. Portanto, para se fazer uma boa negociação, é preciso conhecer o cenário e as variáveis envolvidas. Então, conceituando a negociação, podemos dizer que a negociação é o processo de comunicação com o propósito de atingir um acordo agradável sobre diferentes ideias e necessidades. Essa definição é de ACUF, de 1993. Já para Junqueira, de 2003, ele define negociação como sendo o processo de buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses, visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação consciente de que foram envolvidas. Tiveram oportunidades de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior do que a soma das contribuições individuais. Então, portanto, a negociação existe para resolver, vamos dizer assim, uma situação entre duas pessoas ou mais. E essa negociação, para ela ser boa, ela precisa trazer vantagem para os dois lados. Antigamente, uma negociação boa era considerável aquela uma que um tirava vantagem sobre o outro. Hoje, nos dias atuais, uma negociação boa é aquela que traz resultados positivos para os dois lados, e não somente para um. Existem alguns fatores que contribuem para a evolução da negociação, entre quais podemos citar o desenvolvimento da agricultura, a necessidade das pessoas em terem bens materiais, a contribuição dos finícios, como foi falado, com a escrita, onde surgiram os primeiros contratos, e o surgimento do processo de urbanização. Então, esses foram alguns dos fatores que contribuíram para a evolução da negociação. Uma negociação, ela envolve basicamente três elementos, o emissor, a mensagem e o receptor. Nem sempre aquilo que o emissor está passando, chega, a mensagem que ele está transmitindo, chega ao receptor. Para que exista uma boa negociação, é possível que o emissor tenha conhecimento, tenha garantias de que aquilo que ele quer transmitir, da forma como ele quer transmitir, está chegando ao seu receptor. E essa mensagem não está sendo distorcida, ou seja, o receptor está tendo o mesmo entendimento que ele. Existem alguns pontos importantes a ressaltar na negociação. Separação das pessoas do problema. Precisa ter em mente o quê? Que do outro lado, tem seres humanos, com emoções, com valores, e diferente com os contos de vistas, e que também são imprevisíveis. Então, você não pode querer sobrepor qualquer ponto de vista. Você tem que saber escutar, ouvir o outro lado. O outro ponto diz em focar em interesses, não em posições. Todo negociador necessita de um acordo que satisfaça seus interesses. Então, para que ocorra a negociação, é necessário que sejam satisfeitos os interesses de ambos os lados, tanto do negociador quanto do receptor. Também é preciso que invente opções para ganho mútuo. Ou seja, uma negociação tem que ser um ganha e ganha, não um perde e perde. Os dois lados têm que ganhar. Os dois lados têm que sair satisfeitos para que, no futuro próximo, possa ocorrer uma negociação novamente. E sempre ter critérios objetivos. Ser claro naquilo que você vai negociar. Ter o teu objetivo certo, claro, focado já. Esses são alguns dos critérios que devemos ter em mente na hora de fazer uma negociação. Portanto, a negociação é um processo passivo de gerenciamento. Ou seja, a negociação precisa ser planejada, organizada, coordenada e controlada. Jamais podemos ir para uma negociação sem saber o assunto, até o limite que podemos ir, até que ponto aquela negociação é viável para nós, até onde é o meu limite. E isso tudo tem que estar claro, focado na nossa negociação. Em qualquer negociação, devemos considerar algumas questões. Que são, identificar os aspectos em comum para ambas as partes, perceber o múltiplo interesse que estão envolvidos, e o processo direcionado para as soluções, e não para os problemas. Ou seja, você vai para uma negociação para buscar a solução de um problema, e não para criar mais dificuldades. E também precisamos identificar os benefícios para ambas as partes, mostrar que aquela negociação é favorável para os dois lados. Uma negociação envolve algumas etapas, entre as quais destacamos. Definir objetivos claros, preparação, ou seja, ter informações sobre aquilo que está sendo negociado, abertura, criar ambiente favorável para a negociação, sempre tem que ser um ambiente ameno, exploração, explorar e compreender as variáveis envolvidas, e um acordo, deve ser evitada a precipitação e a impaciência. Se a negociação está levando muito tempo, vocês devem sempre ter paciência, interromper e começar novamente. E, por último, a última etapa envolve a questão da avaliação, verificar o saldo da negociação. Se essa negociação foi rentável, foi boa para ambas as partes, e quais os benefícios que ela trouxe. Então, existem algumas dicas para você ser um bom negociador, ou seja, primeiramente, você deve escutar com atenção, deixar um espaço suficiente para a manobra das propostas, você não pode estar com uma proposta engessada, sem ter poder de negociação. Se não concordar completamente com o compromisso proposto, não hesite em recusá-la, você não é obrigado a aceitar a proposta. Faça proposta com condições, se você fizer isto, eu faço aquilo, ou seja, dê opções à outra parte. Tente descobrir qual é a posição da outra parte, o que ele achava, se isso acontecesse com ele. Seja flexível, de forma a adaptar-se à situação e às reações do seu adversário. Lembre-se de que a flexibilidade não é sinal de segurança ou fraqueza, mas de estar alerta e compreender a questão. Se durante esse processo de negociação, você deve sempre manter calmo, tranquilo, você nunca deve se alterar. A tranquilidade passa uma paz para o outro negociador. Trabalhe com uma agenda para tornar a reunião mais eficiente. Sempre. Então, sempre você busca a melhor forma de negociar. Não vá com um tempo muito limitado. Você tenha tempo para aquilo, porque aquilo pode levar tempo, pode levar horas. E agora vamos falar um pouquinho dos estilos de negociação. Basicamente, existem a persuasão, que é uma forma de negociação, quando você leva os outros a aceitar a sua ideia. Existe a afirmação, onde você vai impor e julgar o outro. Existe a negociação por ligação, que é compreender o quadro de referência do outro. E a negociação por outra ação, abrir-se ao outro procurando envolvê-lo. Então, isso são todos estilos de negociação que tendem a contribuir para um bom desfecho. Na última parte, nós vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem histórico e processo. Para iniciar essa parte, primeiros vamos diferenciar arbitragem e mediação. O conceito da arbitragem é um meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada decidindo com base nela sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma eficácia da sentença. Conceito de mediação. Um método extrajudicial de resolução de conflitos em que uma terceira pessoa, o mediador escolhido pelas partes envolvidas no conflito, atua como facilitador da interação e do diálogo entre as partes. Basicamente é o seguinte, a mediação é aquela que envolve duas partes onde já não há mais o diálogo, onde o diálogo é impossível entre eles. Então, eles nomeiam o mediador que vai fazer esse processo entre eles, que vai fazer essa ligação. Então, é quando a negociação praticamente não existe mais, não é possível uma negociação amigável entre as partes, existe a figura do mediador, que vai interferir entre os dois. E a arbitragem não. É quando as duas partes estão em negociação, é nomeado um terceiro, uma pessoa privada, que vai fazer essa arbitragem, vai fazer essa ligação entre as duas partes, vamos dizer. A arbitragem tem como ponto relevante ser um sistema de soluções pacíficas. Às vezes, as resoluções são rápidas e discretas. Ou seja, a resolução de uma divergência entre as partes, ela é rápida e discreta. Por quê? Porque ela se dá não pelos meios judiciais, que hoje é amoroso e lento. As controvérsias nacionais e internacionais podem ser resolvidas através da arbitragem. Não pelo juiz togado, ou seja, as partes escolhem quem vai fazer a arbitragem, e não o juiz. Ela é uma espécie de justiça privada, por isso ela é mais rápida e mais discreta. A mediação, ela não pode tratar de todos os assuntos. Ela fica limitada a alguns assuntos. Ela pode tratar apenas assuntos referentes a direitos patrimoniais, disputas societárias, questões comerciais, e questões do setor imobiliário. Fora essas questões, questões tributárias, ações civis, isso aí não pode ser abordado pela arbitragem. Só um instante, vou conversar com o sol técnico. o sol técnico. Pessoal, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que vocês querem saber sobre isso que foi falado com vocês até este momento. Então, pessoal, agora vamos falar um pouquinho da nossa avaliação e do conteúdo que vai ser cobrado nela. Agora, a nossa avaliação, vocês devem focar nos seguintes assuntos. O processo de comunicação é um conteúdo que vai ser cobrado na avaliação. A questão do gerenciamento do processo de comunicação, outro conteúdo que vai ser cobrado. Então, quais são as fases de planejamento da negociação, qual é o ideal de uma negociação e quais as habilidades que deve ter um negociador. Esses são pontos que serão cobrados na nossa avaliação. Também é preciso que vocês vejam a questão da negociação como cooperativa. É um assunto importante, de grande relevância e com certeza vai ser cobrado na avaliação. A avaliação tem o valor de seis pontos, vai ser dividido em dez questões, algumas de forma descritiva, outras não, mas é uma avaliação bem tranquila. Aqueles que fizeram a leitura do material disponibilizado para vocês vão resolver ela sem nenhuma dificuldade. A partir desse momento, eu coloco à disposição para esclarecimentos que vocês necessitem. Sim, as provas serão sobre os textos complementares. O que vocês gostariam de saber sobre as questões do questionário número 1? Tchau. 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 E aí Olha, eu preciso dar uma olhada nessa questão que você levantou aí A princípio não era para ser o mesmo questionário Talvez tenha sido postado de forma indevida Mas vou dar uma olhada amanhã e retorno para vocês A princípio não era para ser o mesmo A princípio não era para ser o mesmo questionário Pessoal, se não houver mais nenhum esclarecimento Que vocês necessitem Vamos dar por encerrado nossa aula Posso, sim Os tópicos para estudar, para avaliação são Os processos de comunicação O gerenciamento do processo de comunicação As fases de planejamento da negociação O resultado ideal de uma negociação Habilidades que deve ter um negociador E a questão da negociação das cooperativas Então esses são os tópicos Então pessoal, caso tenha mais alguma Esclarecimento que vocês necessitem Senão vamos dar por encerrado nossa aula Amanhã estarei verificando a questão do questionário 1 e 3 E retorno para vocês Então estamos por encerrado nossa aula de hoje Muito obrigado Boa noite a todos Boa noite a todos